Aí galera, tava 10 anos sem funcionar aí ó, a joia aí ó, top demais, graças a Deus. Pegou lento e tudo aí ó, pegou a lentinha, show de bola, dupla com a carburação, top demais, graças a Deus. Aí é top, fechar direitão aqui. Muito novinha, combosa, nova demais. E aí Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Jesus. Descolou, Marco Aurélio. Obrigado. Glória a Deus. Estava colado. Descolou, graças a Deus. Vitória, vitória. 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 É isso aí, tem combustível, tem bateria, vamos ver aqui se tem centelha Volta a chave toda e vai de novo Acabou Espera aí Caraca, o cabo é curtinho Vai Aê Tá bom, valeu, pode voltar a chave toda Já limpei aqui, eu passei uma lixa Vou lixar mais um pouco Segurei Matheus Isso aqui é o cachimbo Também Não tá aqui, ó Já limpei O zinabra Aí não dá pra Não passa sem filha Também não pode ficar colado Já limpei Vou virar mais uma vez Olha lá, Mateus, manda viver Vai Tá bom, beleza Volta a chave toda, valeu Obrigado Na gravidade, galera Botei ali 5 litros Gasolina Vou virar Vou virar mais uma vez Vou virar mais uma vez Vou virar mais uma vez Vamos lá. Aí galera, pegou até lenta, caraca, tô muito feliz, graças a Deus, obrigado Senhor Jesus, top demais, botei o direto aqui, pô, botei gasolina, mangueira parece que não tem nada, parece que é álcool, mas é gasolina, deu até lenta, valeu Marco Aurélio pelo auxílio aí, pela moral, Aurélio é top, veio aqui, me orientou, Aurélio é certo. Valeu mesmo, não é isso, sem fumaça nenhuma, ô Deus, obrigado, tudo com a carburação, show de bola, é isso aí galera, top demais, deu lenta hein, 10 anos sem funcionar galera, aí ó, de novo a vida, diretando aqui ó, tanque provisório aí de Sinturito, chegou lento hein, aí ali, sadizadas, top demais, deu lento tudo. Então é isso aí galera, 10 anos sem funcionar, tá aí ó, funcionando, deu lenta, tudo. Botei a bateria ali, botei a bateria ali no meu fusco, tô de bola, top demais, e é isso aí ó, aí vamo, Ruto 79, salve Amadeu, como que vamo? Com bosa aí, ó, 1980, top demais, é top. Com a bateria ali no meu, Ruto 87, tá aí, ó, 80, 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 tá aí, ó, 80 Deixa o like pra fortalecer o canal Vambora Aí é top demais Aí pegou até lenta Pimentel, graças a Deus Tá improvisório Desliguei e vamos ver ela de novo Oi Não foi no estado, mas foi Muito novinha Patinha aí Top demais Isso aí galera Aí ali já dá pra ir pro campo ou não dá Dá pra ir pro campo Top demais Xóia Aí ali já dá pra ir pro campo ou não dá Xóia E aí ó Top demais Oxóia Graças a Deus meu amigão Botei direção Tá improvisório 5 litros aqui ó E é isso aí Pegou lenta, tá? Pegou lenta Graças a Deus Então é isso aí galera Fechando mais um videozão aí Noite caiu Graças a Deus A meta A meta foi batida aí Funcionar o motor aí Depois de 10 anos parado Beleza? Se o YouTube te notificou Você chegou por esse vídeo aí Entendeu? 10 anos é como você funcionar Seja bem vindo aí ao canal Cara Antigo Né? Fica a vontade pra se inscrever Deixa o like aí Pra seguir nossos próximos vídeos aí Beleza? E é só o começo aí Vamos fazer várias coisinhas Nela aí Entendeu? Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo galera Um abraço para todos aí Valeu Até o próximo vídeo